Se veste em CDs, só toque as melhores Hoje eu lembrei, e sei que há do meio sol Foi tudo que eu sonhei, mas nada existe ao meu redor Meu anjo azul, agora eu sei, que não vivo sem seu amor Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos, te carrego seja onde for Meu anjo azul, você me faz pensar demais, em ter você sempre comigo Meu anjo azul, por onde está? Meu anjo azul, agora eu sei, que não vivo sem seu amor Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos, te carrego seja onde for Meu anjo azul, você me faz pensar demais, em ter você sempre comigo Meu anjo azul, por onde está? Meu anjo azul Se veste em CDs, só toque as melhores Desde o dia em que você se foi, eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim, porque uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Volta Estou tão sozinho Se for preciso, eu largo tudo e vou te amar Chega, te rola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta Estou tão sozinho Se for preciso, eu largo tudo e vou te amar Chega, te rola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou, não fez de mim Me seduziu Me fez de sol Diz que me quer Mas comigo não ficou Quando você diz que me quer Meu coração chora de duvidar Se realmente quer Se realmente quer, por que não fica comigo Me dói o coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Quem quer fazer tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Um lindo momento de amor No meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Se era pra ser assim Se era pra ser assim Então por que cuidou, não fez de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Tem pessoas que entram na nossa vida Pra ser única A gente tenta esquecer Mas o coração não deixa É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Fui Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Se alguém fez tudo por você Fui Se veste e se diz Só toque as melhores Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil Se a cada dia é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai te conhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda nossa história Transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Se veste e se diz Só toque as melhores Seus olhos Seus olhos Teu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol No amanhecer Agora Assim distante Não sou mais Como antes Não tenho forças Não tenho forças Pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão No frio da solidão Tão difícil entender o coração Se veste e se diz Só toque as melhores Pois eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Sei que eu vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi Um anjo me falar Se é o Rodrigues Ou será só de ouro Se veste e se diz Só toque as melhores Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver E não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar A vida é assim Pode até terminar comigo Mas eu não sou obrigado a aceitar Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo Troco meu jogo por novela Se veste e se diz Só toque as melhores Perco a cabeça Antes que eu esqueça O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Sempre reclama do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir E se você partir Eu não vou aceitar 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 Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Só toque as melhores Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir Me deixar Eu sofri demais porque já tinha um sentimento E por um tempo que fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi Arriscar Foi legal Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi se entendendo Percebi Que ela foi se apaixonando E aí Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração Não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas do mar Se veste em cidês Só toque as melhores E sem querer fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu pude entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que você não vai voltar Me desprezando Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas do mar E vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu pude entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que você não vai voltar Me desprezando Quem gosta de mim Se é o Rodrigues Pra apaixonar Se veste em cidês Só toque as melhores Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Tá frio nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Doido Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovejar Vai trovejar Vai cair Vai cair Um temporal de amor E essa fala Das pessoas Que amam de verdade Eu preciso de amor 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 O que eu quero É ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero É muito mais Do que andar pelas caixas Descansadas Silvestre CDs Só toque as melhores A procura de um olhar De um corpo Pra sonhar De uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Sou eu que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais Mais que prazer, tem que ser todo dia, a grande magia, de amar é viver. Enche o copo e vem dividir essa sofrência comigo. Se é o Rodrigues, pra apaixonar, segura e vem. Já tentei de convencer de tudo quanto é jeito, antes que o mundo desabasse todo de uma vez. Fiquei perdido sem você no meio de um deserto. Me perguntando se ainda sobreviverei. Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio. Se veste em CDs, sofoque as melhores. Amor, eu não renascerei. Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão. Prefiro juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse. Meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo estás fugindo dos meus braços. Deixando o silêncio desta solidão. Não sei mais o que eu faria. Desejos, loucuras, toda fantasia. Que nada tenho a perder. Diz pra mim o que mais você quer da minha vida. Tem gente que passa na vida da gente e deixa um estrago no nosso coração. Quem bate, esquece. Quem leva chifre, lembra. Te falei, mas você não me ouviu, quis viver na ilusão. O vazio que você deixou em mim, maltratou meu coração. Não ligou pra minha solidão, tinha que acabar assim. Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça. Se veste e se diz, sufoque as melhores. Sem destino pra longe sei que vou, irei em busca de um novo amor. E quando te despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você. E quando te despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você. De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei e te enganei, pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou, pois você, meu bem, mudou. Acho que você não entendeu que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou. Siga o seu caminho que eu vou, em busca do meu bem. Acho que você não entendeu que se acabou, o meu amor não terá mais uma vez. Por favor, não deixe me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Quanto tempo faz que a gente se deixou E que o nosso caso, o amor, já acabou Me faz falta o seu amor Vem Prometo nossas noites não serão as mesmas Esquece aquele frio que você passou O inverno acabou Se veste em silêncio, só toque as melhores E se por acaso eu não sorri Venha com jeitinho, faça um carinho em mim Que esse sorriso é só teu Agora vai ser eu quem vai te achar Não precisa mais me procurar Que a brincadeira acabou Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer um dia Eu sei tua saudade ainda vai ficar tão forte Eu sei que você vai querer voltar Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer um dia Eu sei que tua saudade ainda vai ficar tão forte ao ponto de você se apavorar Ah, como eu queria te esquecer Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você Ah, como eu quero te abraçar O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas Sem o teu amor Provei meu beijo São todas melhores Manoel e me amou Mentei esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira desfaçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Silvestre CDs, só toque as melhores Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor pensando em ti E se me disser que não me quer mais Que está amando outro rapaz Pelo amor de Deus não quero ouvir Eu vou me matar, me jogar ao mar Preciso saber que foi que eu fiz Amor, foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Vem amor, volta pra mim Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade E eu não sei E eu não sei Aonde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Silvestre CDs, só toque as melhores Soube por tanto tempo Por tanto tempo Me deixando triste Fiz de assim Quero ser feliz Quero ser feliz Ao menos uma vez Que vai voltar pra mim Que vai voltar Relou Relou Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Se é o Rodrigues Pra apaixonar Fala que entendi errado Que não teve a intenção De terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda aguenta Silvestre CDs, só toque as melhores Fala que ainda me ama E não é ninguém sem o meu coração Fala, eu vou entender Que bateu solidão Que sobe sem me ver Fala, amor Fala, amor Eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre o homem E o homem E o homem Amanheci sozinho Na cama O vazio Meu coração Que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós E o que aconteceu Pra você agir assim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Silvestre CDs Só toque as melhores Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e seu amor É que me faz crescer E me entrego o corpo e a alma Pra você Se é o Rodrigues Tá apaixonado Silvestre CDs Só toque as melhores Já é de manhã Já é de manhã Depois de uma noite de amor Uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse pensão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Se é o Rodrigues Se é o Rodrigues Seleção de Ouro 2 Enche o copo e vem beber comigo Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Isso é amor Ou uma doce mentira Se veste em cd Só toque as melhores Oh baby Oh baby Você fez o amor É do seu jeito Coração quebrado Você ficou em mim Sou santa E eu querendo ser quem Está do seu lado Será Do jeito que você Do jeito que você quiser Assim será Sim Desejo tua boca Sem poder beijá-la Desejo a tua pele Sem poder tocá-la E queimo de vontade A cada madrugada Vou te amar assim Quando o sol nascer Será a hora Triste Triste Mas eu tenho Que partir Levo sua imagem Na memória E todo o calor Que recebi Quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar Vou pensar Que ouço Uma voz Me chamando Se vestir Só toque as melhores Meu coração A dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério O que me diz meu coração A dizer que só você me faz feliz Preciso agora esquecer tudo e retornar Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Se veste e se diz Só toque as melhores Se me encontrar Só quero falar Que o meu coração é seu Eu sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Nunca imaginei A vida sem ti Nunca que eu pensei Que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei Quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido Nunca ter escondido Nada Sempre te amei Quando bem Se veste e se diz Só toque as melhores Me entreguei pra você Eu sei E quando menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais Quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim Se é o Rodrigues Bota pra sofrer Malvado Paguei Eu assumo Eu admito Que foi ilusão Errei Um descuido Um deslize Do meu coração Te magoei Fiz exatamente Tudo o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se veste e se diz Só toque as melhores Sejam ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar me redimir De um erro Uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios Dizem que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor De Deus Eu queria mesmo Era ter dois corações Um pra amar E o outro pra sofrer Se é o Rodrigues Seleção de Ouro 2 Pra apaixonar Sentir no peito O amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti Que o meu coração Ia ser todo seu Pra sempre Meu corpo sentia A falta do seu E isso é bem mais Mais forte que eu E tudo me faz Lembrar de você Cada instante Se veste em CDs Só toque as melhores Sinto o teu perfume A saudade entre nós Lembro o teu sorriso O som da tua voz Nosso amor Não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei É que o meu coração Reclama Seu amor O nosso amor Não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei É que o meu coração Reclama Seu amor 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 Agora eu sei o que é amar Eu acredito Eu acredito no amor Sim Óticas Martins Meu parceiro segundo Só sei que já sofri demais Mas para mim Não acabou Se veste em CDs Só toque as melhores Por isso não me engano mais Tirei o peso Tirei o peso Dos meus ombros Tá tudo claro Como o sol Só quero o seu amor De novo Eu jamais Vou gostar De alguém Vou chorar Meu coração Vai doer Te amo Demais E não vou deixar Tudo acabar O amor Que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Menos solidão Menos solidão Nem promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Embasta a ilusão Só te peço Só te peço Brilho de um ar Eu só quero um sonho Pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema Pra viver Versos e poemas Pra dizer Que eu te aceito Se veste e se diz Só toque as melhores O que eu sei É que jamais Vou te esquecer Eu me agarro Nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo De emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade E nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia Vai voltar Pra que eu passe A minha vida inteira Me enganando Deixe saudade E nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia Vai voltar Pra que eu passe A minha vida inteira Te esperando Sucesso pra apaixonar Seleção de ouro 2 Meu parceiro Claudio Top Frutas Sem motivos Pra sorrir É o que sinto Quando você não está aqui Quando você não está aqui E ao dormir Sinto um vazio dentro de mim Que perturbe e não quer sair Porque você me deixou só Sem céu Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias Meus dias são de dor E aflição Quando você chorar Eu chorei também A dor de te perder Não nos fez bem E hoje Meu mundo não é feliz Sem ter você Eu tentei Te esquecer Mas sei que não dá Seu toque especial em mim Se eu vivi Se eu vivi Foi só Pra te amar Quando você chorou Eu chorei também A dor de te perder Não nos fez bem E hoje Meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Junto a mim Se é o Rodrigues Seleção de Ouro 2 Se você quiser Voltar pra mim Volte antes Que amanheça Se quer dar uma chance Pro meu coração Oh meu amor Volte antes Que eu enlouqueça A solidão Que você deixou Já foi demais Já me sufocou Mas olha meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor Porque a dor que dói No peito É amor E não tem jeito Essa dor Essa dor Que dói Não me deixa A negar Que eu te amo Se você quiser voltar Pra mim Você pode encontrar Muitos amores Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até Podem até Te dar algum prazer Fazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Mas sei que você vai Lembrar De mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer É mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão Um toque Do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você vai ver Pisa Pisa, machuca, maltrata Se é o Rodrigues Seleção de Ouro 2 Pra apaixonar Antes de voltar Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração Esquecer as mágoas Que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina Fica fácil esquecer Você Você quer Meus beijos Eu desejo tanto ter você Então Não se feche Em outro mundo Pra fugir De mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo Que o outro Nunca tem razão Segura no peito Esse medo De pedir perdão Quando fico Em seus braços Me fazei o seu perfume Sem você Na minha vida Quase morro De ciúmes De ciúmes Abra essa porta De uma vez E traz pra mim Felicidade Joga pra fora Do meu peito Essa saudade Abra essa porta De uma vez Pra que lembrar O que é passado Quero você Aqui pra sempre Do meu lado Abra essa porta De uma vez E traz pra mim Felicidade Joga pra fora Do meu peito Essa saudade Abra essa porta De uma vez Pra que lembrar O que é passado Quero você Aqui pra sempre Do meu lado 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 Sem você Sem você Do meu lado 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 Mas eu me engano, me desespero, porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro, sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas eu me engano, me desespero, porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro, sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que quere tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Eu não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu, caem novos, o seu corpo, sinto o seu corpo, sinto o seu corpo, sinto o seu corpo E a minha vida é só pensar em você Ao meu amor E que me queiram bem Pensamentos loucos Que povoam Essa minha solidão Os sonhos de sinuão Ainda estou sentindo a falta de você Se é o Rodrigues Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, teu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas desse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Se veste em cedês Só toque as melhores Preciso entender Não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Por que você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Não quero te perder nem por um dia Na 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 Meu parceiro Cláudio Top Frutas Seleção de Ouro 2 Pra apaixonar Diz por que você não sai Meu caminho vou seguir Preciso encontrar Meu amor, minha paz E quem sabe volte a sorrir Volte a sorrir No seu amor Acreditei Pensei que até Fosse feliz Ao lado teu Mas compreendi Que não me quer Que foi que eu fiz Para sofrer Tanta paixão Que faz doer Meu coração Queimando em mim Como vulcão Até chorei Diz por que você não sai Meu caminho vou seguir Preciso encontrar Preciso encontrar Meu amor Minha paz E quem sabe Volte a sorrir Volte a sorrir Eu em você Acreditei Confesso Que até já serei Por você De por que Se quiser me deixar Pode ir Mas depois não venha pedir pra voltar Figurinha repetida, bebê Não completa a aula Vai Mas tenha certeza dessa vez Não vou voltar atrás Se feste e se diz Só toque as melhores É só você sair por essa porta Eu não te quero mais Não mais Esse seu jogo sujo comigo não cola mais Invento uma briguinha sem motivo e com os amigos Sai Não vou ficar em casa enquanto você se distrai Um homem sozinho e carente por aí É perigoso demais Por isso pense mais E se for vai, vai Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz De te deixar De te esquecer Por isso pense mais Se for vai, vai Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz Eu sou capaz De te deixar De te esquecer Agora é com você Seleção de Ouro 2 Se é o Rodrigues Alô meu parceiro Anderson da Manga Tem que respeitar Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez No grande amor No grande amor Meses que eu vejo Que acredito no seu coração Conte uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais Se veste Se veste e se diz Só toque as melhores Meses que eu sou Um sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta teu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo Só um beijo E nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Só um beijo E nada mais Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Vai ficar aí sofrendo? Ou vai ligar? Quem vive de orgulho Morre de saudade Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem tá feliz De quem tá de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta E volta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Se é o Rodrigues, apaixonar Silvestre Cidês, sofoque as melhores Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraço E pra machucar, ainda brigou comigo E disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de um alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Eu consigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ainda vive em mim Ainda vive em mim Te desejo muito além do prazer Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo Se vestra em cd's Só toque as melhores Me ama Me ama como eu amo você Me ama como eu amo você Vem fazer diferente do que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez E vem conquistar meu mundo E vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meus sonhos Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Linda Só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Pro meu sonho Diga quem é você Oh, oh, linda Essa daqui é pra apaixonar mais uma vez Seleção de ouro 2 Oh, Ciel Rodrigues Pra apaixonar O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Estou na solidão pensando em você Eu não é que mais me senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Meu coração precisa do seu amor pra viver A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Meu corpo pede a seu corpo que me decalou Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado sou por você Se veste em CDs Só toque as melhores vezes Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza E eu te realizo Com o meu prazer Você me beija a boca E eu te deixo louca Me chama de amorzinho Eu te digo benzinho Eu amo você Se eu te vejo Se eu te vejo sem roupa Me sinto fera solta A gente faz loucura É uma de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É uma de doçura É o nosso prazer É... Tchau, tchau. Tchau, tchau.